Eu entendo que as minorias, as lutas das minorias, elas são fundamentais para a ampliação da noção de democracia. Eu acho que a democracia não tem um sentido único, ela é construída historicamente e essa percepção do que ela pode ser, ela vai, essa percepção vai sendo construída nesses embates políticos. Eu acho que o papel das minorias é fundamental por colocar na ordem do dia uma tensão entre a liberdade e a igualdade. Os movimentos das minorias, das várias minorias, das várias sexualidades, do movimento de gênero, de juventude, das etnias, essas minorias colocam no debate político e democrático a afirmação da igualdade, mas também a afirmação da liberdade à diferença. Do direito à diferença. Então, esses movimentos trazem consigo essa tensão e isso vai ampliando o alcance da democracia. Ela deixa de ser apenas a democracia do voto, da representação e passa também a essa democracia que acaba incorporando valores culturais, o direito à cultura como direito fundamental. Na realidade, a reivindicação dessas minorias são reivindicações de cunho cultural, o reconhecimento das suas culturas específicas, das suas diferenças, o direito à diferença. Então, para mim, isso é fundamental para animar a democracia, dar ânimo à democracia. Você pensar como essas minorias podem entender que há um espaço comum, apesar das suas diferenças, ou seja, a percepção de que o discurso, a existência delas, a existência social delas, de todas elas, precisa ser conquistado, que essa existência precisa ser conquistada, esse elemento que é o elemento que faz a liga entre todas elas. É claro que isso não pode prescindir de deixar de lado a especificidade de cada uma delas. Mas é um desafio fundamental. Estabelecer, digamos, uma frente ampla, retomando talvez uma imagem do Gramsci, a ideia do bloco, a ideia de um bloco dessas minorias, um bloco que se construa uma hegemonia de discurso minoritário. Mas é um desafio importantíssimo, porque fragmentado, a possibilidade de se impor é muito mais difícil do que construindo essa ligação. Agora, como vai se dar isso, realmente eu não tenho uma resposta para isso. Ela vai se dar no contato cotidiano das lutas. Quando perceber que, ao se encontrar na mesma luta, compreenderam que nós temos algo em comum. Vamos aí construir, então, uma agenda em comum, apesar das nossas especificidades. Claro, eu acho que ir para a rua, ir para o espaço público, a rua pensada como espaço público, e a rua e os outros espaços públicos, inclusive os virtuais, são fundamentais. É aí que se dá a disputa. A disputa é sempre uma disputa discursiva. Estar na rua é um discurso do corpo. O corpo está fazendo ali um discurso. Então, é uma disputa discursiva, é uma disputa simbólica. Claro que essa disputa tem consequências políticas e políticas públicas, ela tem consequências físicas, materiais, da agressão que esses militantes, que esses ativistas podem sofrer nessas ocupações desses espaços públicos. Agressões físicas e agressões simbólicas. Fico pensando, por exemplo, nas agressões contra as mulheres negras, contra as mulheres especificamente, ou contra os negros, ou contra os homossexuais, enfim, os travestis, enfim. Essas agressões simbólicas que acontecem, por exemplo, nas redes sociais. Por quê? Porque eles mostraram, se mostraram, mostraram a cara, foram publicizar as suas questões. Mas é fundamental, porque nada vai acontecer se não houver a ocupação desses espaços, com todas as dificuldades que isso acarreta. A tecnologia do digital, isso que alguns autores chamam da convergência tecnológica, que transforma o celular em uma câmera, isso é um elemento... Primeiro, nós vivemos em uma sociedade de imagens. Isso já tornava o vídeo, o cinema, o vídeo, um elemento fundamental para a afirmação cultural, seja ela de quem for, não só dos jovens. Contudo, esse processo de barateamento da tecnologia, de acessibilidade à tecnologia, democratizou essa produção de imagens. Não só produzir a imagem, como circular a imagem pelas redes sociais, porque você podia produzir e não ter onde mostrar. Ah, vai para o Cine Club, vai ter que... Quantas pessoas vão ao meu trabalho? Dez pessoas que vão vir para o Cine Club. Quer dizer, na medida que você tem outras formas de circulação dessa imagem digital, e a gente vê isso nas jornadas de junho, ou na Primavera Árabe, como os jovens foram fundamentais na divulgação, na articulação desse movimento, dessas imagens, eu acho imprescindível. Não tem como correr desse... Não tem como fugir disso. E cada vez me parece mais forte isso. Exatamente por essa convergência, né? Essa digitalização do mundo faz com que música, imagem, quer dizer, a imagem está presente na literatura, está presente... E, portanto, é fundamental esse processo criativo aí. 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 Obrigado.